Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu trago uma maquiagem inspiração, inspirada aí na Mariana Grande, naquele clipe Bang Bang Que eu adoro a música, adoro o clipe e há muito tempo que eu estou para fazer esse tutorial Então eu resolvi fazer logo de uma vez, antes que eu esqueça, até prendi o cabelo, olha, para me inspirar um pouquinho nela Tudo bem que ela usa sempre o rabo de cavalo liso, mas o meu está com os cachinhos na ponta Eu não tenho os produtos, né, óbvio, os que ela utilizou e também não tenho tantos detalhes assim na maquiagem Mas em algumas partes do clipe eu fui parando, fui olhando para ver qual que era, as cores Então eu achei uma maquiagem super iluminada aqui com o côncavo roxo, ficou bem bonitinho Esse batom também eu escolhi, eu achei que ficou bem adequado, tanto para a maquiagem quanto para a maquiagem que ela utilizou no clipe E eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, porque ela é super fácil de fazer Então dá para vocês utilizarem aí em várias ocasiões e fica bem em todas as cores de briga, tá bom meus amores? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem aprender essa maquiagem, inspiração aí na Ariana Grande, é só confere comigo, venha assistir E para começar eu vou iluminar, rente as minhas sobrancelhas, eu vou utilizar esse pincel número 10 da Fenza Que é com esfumador e eu vou passar, já ia com o lado do esfumador Aqui, olha, rente as minhas sobrancelhas bem de leve E com o outro lado de esfumar eu vou esfumar inteirinho até tirar essa marcação Eu estou deixando a minha sobrancelha crescer e os fiozinhos ficam arrepiados Mesmo utilizando a máscara incolor Está terrível, minha gente, aguentar essa sobrancelha crescendo Mas vai ficar assim até o final do ano, que aí é quando eu vou fazer de vez Eu espero muito que valha a pena deixar essa sobrancelha crescer Porque olha, está me irritando Bom, a maquiagem da Ariana Grande não dá para ver muito bem os detalhes Só em algumas partes do clipe Mas dá para ver que ela é bem iluminada, um lilás bem clarinho Ela é meio assim, marcadinha assim no côncavo Mas não dá para ver assim que é uma cor preta, marrom super escuro É mais assim puxado mesmo para o roxinho, combinando com essa cor clarinha aqui lilás da pálpebra Então eu vou utilizar esse pincel número 6, que é da Vult E eu vou utilizar uma sombra roxinha 3D Que é desse sexteto de sombras da Fenza Esse daqui é o estojo Make One 3D da Fenza Esse daqui é o G4 E eu vou utilizar essa sombrinha roxa Ela não é um roxo assim mega escuro, mas ela é bem pigmentada, não chega a ser claro E eu vou passar por todo o meu côncavo, só no côncavo E vou trazer um pouquinho aqui E vou trazer um pouquinho aqui para o meu finalzinho da minha pálpebra Que é depois para esfumar Mas no começo eu só vou passar por toda essa minha pálpebra E esfumando bem Só que como ele é um pincel mais curtinho, mais assim, mais de detalhes Ele vai ficar bem marcadinho mesmo no meu côncavo E ficou, olha, um rostinho bem bonito Dá para ver bem os brilhos Daí eu acho que vocês não vão ver Mas é bem bonito E essa maquiagem é bem iluminada E agora eu vou pegar um pincel de esfumar O que eu vou utilizar é esse número 15 da Vult Ele é bem fofinho, olha E para não ficar só essa marcação muito roxa Eu vou trazer esse tomzinho aqui de marrom dessa mesma paletinha Aqui no final, olha, essa última cor E ele não é aquele marrom mega escuro Ele tem um fundinho avermelhado E aí eu vou passar só aqui no final desse meu roxinho Que é para deixar esse roxo mais intenso E ele vai ficar meio que rosinha Misturado com esse roxinho Então ele vai ficar um degradê bem bonito Aqui nesse meu côncavo É só para ficar mais esfumadinho Mas olha, eu pego um pouquinho dessa sombra E ainda tiro do excesso Porque ela é bem pigmentada Essa sombra 3D Então pode acabar com esse efeito de roxo E aí eu esfumo, olha Só aqui no meu côncavo, na bordinha Que é para tirar um pouquinho dessa marcação roxa E criar um degradê mais bonito Agora, como tirou um pouquinho dessa minha marcação do roxo Eu volto com o meu pincelzinho número 6 da Vult E com a mesma sombrinha roxa E passo novamente no meu côncavo Mas sem subir muito Que é só para voltar com essa marcação Que eu tirei ao esfumar a sombra marrom Só para deixar mais intenso esse roxo Agora eu vou pegar uma espondinha de sombra Esse meu é da Santa Clara E eu vou pegar uma sombra lilás Porque no olho dela dá para ver bem no clipe Mesmo de dia quanto de noite Com uma maquiagem bem iluminada Por toda a pálpebra E é um lilás bem clarinho Ele é bem discreto E eu vou utilizar esse tomzinho aqui de lilás Ele é bem clarinho Ele tem um fundo rosado E esse daqui é a sombra 3D Six Palette Soft Número 3 da Fenza Também é uma sombra 3D Vou aplicar com essa espondinha da Santa Clara E vou pegar bastante de sombra E vou aplicar bem Dando as leves batidinhas Que é para pigmentar bem essa sombra E ficar bem iluminada Agora eu vou voltar com o pincelzinho 5 da Vult Que é para fazer essa transição aqui Dessa sombra mais escura Que está só o restinho que sobrou aqui nesse pincel E trazer para cima dessa sombra clarinha Desse lilás Que é para criar uma transição E não deixar nada marcado Agora eu vou iluminar a minha sobrancelha Com essa sombrinha Dessa mesma que a gente utilizou da Fenza Com esse lilás Eu vou pegar essa corzinha aqui de baixo Que ela é uma cor de pérola E vou pegar com esse pincel Chanfrado do Marco Boni E vou aplicar rente as minhas sobrancelhas E aí ele vai esfumar qualquer sombra Que tenha ficado aqui marcadinha E agora com o pincel de precisão da Macrylan Esse meu número W113 Com essa mesma sombrinha Eu vou pegar essa branquinha aqui Essa perolada E vou aplicar aqui na minha linha d'água E vou trazer um pouquinho aqui para cima Olha, desse meu côncavo No comecinho desse roxo Porque eu vi no clipe dela Que ela é uma maquiagem bem perolada Bem clarinha aqui Principalmente até aqui em cima É como se fosse assim Desse uma abertura maior nos olhos Os olhos dela ficam bem maiores Então eu vou aplicar, olha Bem aqui no cantinho Trago um pouquinho aqui Só para baixo Só para criar aquela iluminação básica E depois trago aqui para cima Uma cena que eu percebi Que o olho dela está bem maior Aqui com a lágrima A lágrima A linha d'água mais clarinha Só que no resto do clipe Dá para ver que o olho dela Está mais marcadinho na linha d'água E que ela não utiliza o lápis preto Nem nada esfumado por fora Entre os cílios inferiores Então eu vou passar o lápis preto Aqui na minha linha d'água E não vou passar por fora Eu no meu caso não gosto Se eu fosse adaptar para alguma festa Algum evento Eu com certeza iria passar o lápis preto Aqui e daria uma esfumadinha Mesmo com o roxinho Ia ficar bem bonitinho Porém Como eu estou fazendo uma maquiagem Inspiração aí na Ariana Grande Desse clipe Bang Bang Então vamos deixar o mais parecido possível Tentar com os produtos que eu tenho Que vocês têm Então eu vou deixar assim E ela também não utiliza nenhum delineador Nenhum delineado gatinho Nem nada Só que ela utiliza os cílios postiços Como eu não gosto de passar De usar cílios postiços Sem utilizar o delineador Eu vou utilizar o meu Curvex Esse meu aqui é da Inox E aí eu vou fazer Uma misturinha de três máscaras Eu vou usar a Super Shock Max da Avon É a Extra Volume para cílios Bem baratinho Essa azul aqui debaixo da Avon também E essa daqui é a Master Seals 3D Máscara Volume da Make B Do Boticário Então eu vou utilizar bastante máscaras E vou utilizar várias camadas Até eu achar que ficou bom assim Bem separadinho Porque os cílios delas Dela tá bem separadinho Tá bem volumoso Bem comprido Mas aí vocês podem utilizar também Tanto delineador Que se fosse adaptar Além do lápis preto aqui embaixo Eu também utilizaria Eu utilizaria um delineador preto Mas como eu tô tentando ser fiel Então vamos lá E eu não vou utilizar Cílios postiços Porque eu não gosto de cílios Sem utilizar o delineador Porque por mais que a cola branca Fique transparente Ela fica aparente Sim, eu não gosto Eu não gosto de um acabamento Principalmente aqui Que eu vou tirar foto bem de perto Vai ficar... Eu não gosto Então eu vou utilizar só as máscaras para cílios E várias camadas Agora vamos para a parte do batom Minha gente Eu escolhi o número 62 da Vult Porque tem algumas fotos Algumas fotos Algumas partes do clipe Que ela utiliza um batom mais clarinho Que parece um roxo assim mais clarinho Mais puxado assim para o rosinha E tem algumas partes do clipe Principalmente à noite Que o batom dela está mais forte Está mais escuro Então eu utilizei esse número 62 da Vult Que eu já tenho um novo Porque esse aqui já está vergonhoso Eu escolhi esse porque ele é um roxinho Mas não é aquele roxo mega escuro Ele tem um fundo rosinho Então ele fica parecendo meio aquela cor de orquídea Sabe? Que teve ali na moda aquele orquídea radiante Eu acho que ficou super bem Com essa sombra roxinha Aqui no côncavo Esse lilás super iluminado Então foi esse batom que eu escolhi Mas aí vocês façam as adaptações de vocês Eu gostei bastante Achei que ficou maravilhoso Ficou bem romântico E eu vou contar o que eu utilizei na pele Eu utilizei essa base número 1 da Vult Que é a minha cor Utilizei esse corretivo número 1 da Vult Gente, se a minha voz estiver Gente, se a minha voz estiver meio ruim É porque eu estou com dor de garganta Meio gripada, tá? Utilizei esse corretivo número 7 da Vult Que esse também está vergonhoso Utilizei o pó compacto número 3 da Max Love Pra contorno eu utilizei o Duval de Soleil número 2 E eu utilizei bem pouquinho Porque ela não tem aquele contorno Ela tem uma pele mais iluminada no clipe E como a pele dela está mais natural Está mais forte assim Os olhos iluminados A boca mais marcante Eu utilizei esse blush bem natural Se eu conseguir abrir Esse blush bem naturalzinho Esse daqui é o da Vivai Cosmetics Número 3 Ele é mate E pra iluminar as principais áreas do rosto Eu utilizei esse iluminador líquido Fashion Show da Yes Cosmetics E é isso meus amores Se vocês perderam alguma parte aí do que eu falei Algum produto Não se preocupem Porque lá no blog Eu sempre deixo Além das fotos dessa maquiagem Eu deixo o link do vídeo E também todos os produtos utilizados Tá bom? Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Façam as adaptações Porque ela fica maravilhosa Fica bem romântica E é bem facinha de fazer Tá bom meus amores? Ela abre o olhar Enfim Façam aí que vocês vão gostar Com certeza Eu amei E é isso Até mais meus amores Até o próximo vídeo De maquiagem De comprinhas Não sei Vamos lá Então é isso meus amores Até a próxima Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui embaixo no gostei Se inscrevam no canal Para receber todas as novidades E me deixem algum recadinho Que eu adoro saber a opinião de vocês Até mais Um grande beijo pra vocês Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend